A mensagem de Cristo às sete igrejas, cujo versículo tema Apocalipse 1, versículo 19 e 20, que diz assim Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Amém? Então, ontem nós vimos o que Cristo, o que é que Cristo aprova. Hoje, nós vamos ver como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem leais a Ele e a Sua Palavra. Como é que Cristo recompensa, tá bom? Então, vamos lá. Ele recompensa as igrejas, primeiro, livrando-as do período da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Amém? Ele vai recompensar livrando-os do período da tribulação e isso está aqui em Apocalipse. Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Vai ter uma tribulação maior do que a gente está vivendo, não é nada comparado ao que virá. Amém? O que virá vai ser complexo, vai ser difícil. Amém? Olha lá, Capocalipse 3, versículo 10. Ele vai recompensar dizendo, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso, eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Os povos da terra, né? Então, quem permanece firme, aguentando qualquer luta para se manter na palavra de Deus, Deus vai proteger no tempo da aflição que vai vir sobre o mundo inteiro. Então, dias mais complexos virão. E aquele que entregar a vida para Jesus, nesses dias, Deus vai proteger. Amém? Glória a Deus. Segundo, como é que ele vai recompensar? Além da proteção, ele vai conceder o seu amor. A presença e a comunhão dele, né? Então, isso está em Apocalipse 3, versículo 4, que diz assim, Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aleluia! Então, estarão lado a lado com o Senhor Jesus. Aleluia! Nesse tempo, né? Versículo 21 também diz assim, Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, e agora eu estou sentado ao lado do trono de Deus. Então, Deus vai nos proteger, vai nos dar roupas de destaque, fazer com que a gente ande ao lado dele. Ao lado dele não tem problema algum, né? Porque Pedro, quando estava frente a frente com Jesus, no meio da tempestade, Pedro andou sobre as águas. Tá certo? Então, e além de andar lado a lado com ele, vamos assentar ao lado do trono dele. É muita benção. Paz de Deus, irmã Ivanda Salazar. Estamos estudando aqui as igrejas do Apocalipse. Aleluia! E é isso aí. Glória a Deus. E em terceiro lugar, ele vai abençoar, abençoando-os com a vida eterna. Vai abençoar a todos com a vida eterna. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados. Sofram. Durante dez dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Amém? Então, olha que benção maravilhosa Deus dá. Como eu consegui esgotar esse tema aqui rapidinho, eu vou para mais um tema. O que é que Cristo aprova? Acabei de ler como Cristo vai recompensar. Ele vai recompensar livrando da tribulação, concedendo o amor, a presença e a comunhão. Fazendo a gente andar ao lado dele, assentando com ele. E também vai nos abençoar com a vida eterna. O que é que Cristo reprova? Essa mensagem de Cristo às sete igrejas da Ásia que se encontram em Apocalipse. Lá, Deus reprova algo também. Tá certo? Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus. Então, uma igreja que não te leva a ter uma devoção a Deus, Deus é prova. Olha lá, Apocalipse 2, versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra você. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Então, buscar primeiro a Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá certo? Vamos lá. Glória a Deus. Deus também não aprova aquele que se desvia. Ele vai reprovar a igreja que se desvia da fé bíblica. Que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais. Uma igreja que tolera pessoas imorais, Jesus vai reprovar. E onde está escrito isso? Apocalipse 2, versículo 14. 14, 15 e o 20. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse. Dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaitas. Então Balaão, além de ensinar a comer comida oferecida aos ídolos, ele também era tudo por dinheiro. Deus é prova. Deus é prova. E o versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim. Então, infelizmente, a gente sabe que teve até um caso recente. Não vou citar nome ainda, uma igreja do Rio de Janeiro, em que uma mulher matou o marido e ainda foi acusada de fazer orgias, prostituições e se dizia cristã. Na Bíblia diz que Jesus é prova. E aqueles que sabem de tais coisas e permanecem, Deus não aprova. Amém? Continuando, eu vou terminar aqui sobre a reprovação de Cristo. Vamos lá. Outra coisa é a igreja que se torna morta. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte. Esta é a igreja daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Mortos. Aí ele diz aqui. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Aleluia. Ou igreja morna. A igreja morna também Deus é prova. Apocalipse 3, versículo 15 e 16, que diz assim. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frio nem quente. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Amém? Aleluia. Jesus é prova também que se substitui a verdadeira espiritualidade, a verdadeira pureza, a retidão e a sabedoria espiritual. Apocalipse 3, 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Aleluia. E por final, o que Cristo reprova, por uma igreja que busca sucesso e recursos materiais. Que eu acabei de ler aqui, né? Eles se gabavam, não, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são os miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Aí ele diz aqui no Apocalipse 3, 19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério, se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Portanto, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Aleluia. Amanhã eu continuo com o ensinamento, ó. Como Cristo vai castigar as igrejas. Tá bom? Tem a parte do castigo. Amém? Então amanhã a gente continua com a mensagem de Cristo para as sete igrejas da Ásia, que a gente aprendeu que sete simboliza a totalidade, não só a igreja da Ásia, como também o mundo inteiro. Toda a igreja de Cristo no mundo inteiro.